Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Henrique Ziclo, Helena Feu, Henrique se apresenta como CSO, Chief Subversion Officer, e Lena como Cool Hunter. Ambos se preparam para ganhar o mundo e nos provocar com a sua escola nômade para mentes criativas. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta décima temporada do Lidercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui... Como é que você chegou aqui, hein? Eu cheguei aqui com... Quem me indicou foi o professor Luiz Alberto Machado. Puta, é isso aí. O grande Machado. Então é um daqueles que eu adoro, porque é uma indicação. Eu não tenho a menor ideia de quem é a pessoa. Não sei o que faz. Como quem me indicou é um baita do amigo meu, que não teria indicado se não tivesse café no bule, e eu fico tranquilo e começo o programa com aquelas três perguntas fundamentais, que eu sempre repito, são as únicas, que você não pode escorregar nelas. Vamos lá. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Bom, meu nome, as pessoas acham graça, porque são quatro consoantes e uma vogal no final. Então, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu começo sempre fazendo uma explicação do meu... Como é que se fala o meu sobrenome, né? Na verdade, é muito simples, é Sklo, S-Z-K-L-O. Então, meu nome é Henrique Sklo. Qual era a segunda pergunta? Sua idade e o que é que você faz? Eu tenho 55 anos, e eu sou... Basicamente, eu sou estudioso de criatividade, que eu sou escritor, eu sou palestrante, eu fico até envergonhado de falar isso na frente do Luciano. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu sou um pouco que nem você, multitask, né? Assim, eu faço o meu site, eu faço o layout, eu faço o gravo, as coisas... Mas eu gostei aqui, esse lance do teu nome é interessante, porque você é um cara que a gente já precisa de um tutorial, só para começar, né? Só, eu falo assim, a pessoa pergunta como é que fala o seu nome, tem um curso que a gente dá só para explicar... Sklo. Sklo. Vou te chamar de Sklo. Isso. Sklo, muito bem. Onde você nasceu? Nasci em Belo Horizonte. Da onde vem Sklo? Polonês. Polonês. Da Polônia. Pais poloneses, avós... Meu pai era polonês. Sim. Minha mãe é filha de romenos, mas já nasceu aqui no Brasil. Vem pela guerra. Seu pai vem aqui, fugindo da guerra. O meu avô, o pai do meu pai, acho que ele foi um pouco visionário, que muitos judeus não foram naquela época, então ele veio bem antes. Ele veio... 30 e... 30? 32? Quer dizer, eu acho que ele começou... Não sei nem se ele veio por causa disso. Sim. Eu sei que ele era muito pobre e queria mudar de vida. O irmão dele já estava aqui no Brasil. Uhum. Mas eu não sei exatamente... Onde, em que local, em que região do Brasil foi? No Rio. No Rio? Você nasceu no Rio? Não, eu nasci em Belo Horizonte. Você nasceu em BH. Tá. Meu pai nasceu na Polônia. Depois que meu avô se estabilizou, veio ele e minha avó. Minha mãe nasceu no Rio também, mas logo a família mudou para Belo Horizonte, porque meu avô teve pneumonia, então naquela época não tinha remédio. Estava de Ares. Estava... Ou era Campos de Jordão ou Belo Horizonte. Sim. Aí foi para Belo Horizonte. Mas meus pais se conheceram em movimentos juvenis, né? Os judeus têm muito essa coisa de movimento juvenil. Uhum. Acabaram se conhecendo e casaram, foram morar em Israel, numa época, assim, bem difícil, que era o começo do Estado de Israel. Uhum. Não aguentaram e voltaram. Voltaram para cá. É. Aí eu nasci. Meus dois irmãos são israelenses. Isso que eu ia te perguntar. Você tem dois irmãos. Israelenses. Então, você é mais novo, mais velho? Eu sou mais novo. O que seu pai fazia? Ou faz, ou fazia? Não, já morreu. Ele era veterinário. Veterinário? Veterinário de animal de grande porte, né? Sim. De vaca, de cavalo. Sua mãe? Minha mãe foi a vida inteira comerciante. Uhum. Meu avô, lá em Belo Horizonte, ele tinha uma rede de lojas de brinquedo. Minha mãe é aquelas vendedoras que dá qualquer coisa na mão dela, ela vende para qualquer pessoa. Sim. Né? Ela já está agora, ela está aposentada, ela está com 90, vai fazer 90. E até, sei lá, cinco anos atrás, ela dirigia ainda. Sim. Para o desespero do motorista paulistano. E também tinha um chofer, era a única representante comercial com o chofer. É. A empresa pagava para ela, porque ela era a que vendia mais na empresa, então justificava. Tem um moleque ouvindo a gente aqui, não sabe o que é chofer. Chofer é motorista. Motorista, é. Motorista. Ah, que interessante. Escuta aqui, o que que o... Como é que era o teu apelido na infância, cara? Eu tenho uma coisa curiosa. Eu tenho três nomes. E os grupos que me conhecem com esses nomes, não sabem muito bem quais são os outros dois. Henrique eu passei a usar há muito pouco tempo. Até outro dia era só pessoa jurídica. Então Henrique era quem conta no banco. Todo judeu tem uma... um nome hebraico. Que não necessariamente, em geral, não tem nada a ver com o seu nome oficial. Para que que seja? Esse nome é um nome que vão usar quando você morrer, quando você for citado na sinagoga, quando você for, enfim, por efeitos religiosos. Esse é o... Quando você botou a lápide, vai estar escrito esse nome. Mas ninguém usa. Usa só nesses... Não sei por que, no meu caso, resolveram usar. que é Tzvi... Você vê que é tudo fácil, né? Tzvi. É um nome comum em hebraico. O que quer dizer o quê? Eu não sei se eu gostaria de falar isso aqui. Então, deixa lá. É um bichinho com uns... uns chifres, assim, meio... Não, a minha curiosidade é... Você vai lá que é português, vem oliveira, sabe? O que é oliveira, cara? Oliveira é uma árvore que dá oliva, né? Vem machado. Machado. O que é machado, cara? E... Cursovia é viado. É. É viado e escló é vidro. Se você puser escló no Google, vai aparecer empresas de vidro na Tchecoslováquia e na Polônia. Sim. E começaram a me chamar. Então, a minha família me chama de Tzvi, só. Sim. Sempre me chamam de Tzvi. Aí, quando eu estava no cursinho, eu tinha um cabelo muito enroladinho, um professor me deu o apelido de carneiro e ficou carneiro. A partir daquele momento, eu era carneiro para me apresentar para as pessoas. Quando eu fui publicitário, eu era o carneiro. Uhum. Né? Aí, teve uma época que eu tinha um cartão de visita que eu botava os três nomes com, do lado, um lugar para eu fazer um xizinho. Porque, dependendo da pessoa para quem eu dava o cartão... Você botava ali. Botava ali. A pessoa ligava em casa, eu fiquei, quem está falando? Eu falei, quem está falando? Eu preciso saber quem está perguntando para saber o que eu falo. Você, na mão de um psiquiatra, isso é uma festa, cara. Mas vários psiquiatras. Vários. O que que eu não sei... O que que o carneiro queria ser quando crescesse, hein, cara? Eu queria ser publicitário, mas depois eu vi que não era o caso. Eu, desde os 15 anos, eu achei que eu queria ser publicitário. Eu fui fazer um curso de desenho na Escola Pan-Americana. Uhum. E o curso chamava Desenho Publicitário. Final dos anos 70, né? Meio dos anos 70. Meio dos anos 70, até. E aí eu fiz um anúncio lá que todo mundo ficou encantado e eu falei, poxa vida, eu gostei disso. As pessoas prestaram atenção em mim, porque... E aí eu falei, eu vou ser publicitário, mesmo sem saber muito bem o que era. Aí eu passei boa parte da minha vida trabalhando em agência. Sim. Mas nunca foi exatamente assim, sabe aquela coisa que você quer ser idealmente, mas na prática, quando você vai lá no dia a dia, você estava publicitário e você não era um publicitário. É. Certo. E aí eu... Mas não posso reclamar porque eu eduquei meus filhos com isso, né? Eu tive uma vida razoavelmente confortável. Não se arrepende? Não. Tá. Não. Um pouquinho. Não, arrependo bastante. Não vai ser. Eu tô vendo o xizinho. Não. Não, você me deu três respostas. Eu não me arrependo. Esse deve ter sido carneiro. Aí a segunda resposta, eu me arrependo um pouquinho. Deve ser o... Porque, na verdade, uma das coisas mais importantes da publicidade pra mim foi que eu aprendi coisas. Eu aprendi a escrever. Eu aprendi cinema. Eu aprendi rádio. Eu aprendi foto. Eu aprendi direção de arte. Eu aprendi design. Né? Aprendi a lidar com cliente, mais ou menos. Então, assim, é uma escola. Foi uma escola pra mim. Porque no Brasil, você não aprende essas coisas na escola. Não, 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 não. Então, você aprende ali na marra e aprendi. Então, hoje, são ferramentas importantes pra mim pra fazer essas coisas todas que eu faço hoje. Isso é uma perspectiva muito legal que eu costumo conversar muito com as pessoas a respeito disso aí da pessoa estar hoje. Olha, eu estou na função que eu não gosto, não é o trabalho que eu quero fazer por causa da minha vida. Eu venho pra cá meio de trombo, assento e faço tudo mais ou menos. e o que eu explico, eu falo, cara, aprenda as coisas que você precisa agora, usa esse teu momento que você está lá. Você está num lugar que você não gosta, fazendo uma coisa que você não quer fazer e você tem chance de aprender coisas fabulosas ali. Porque eu até brincava com minha filha, né? Ela veio reclamar que ela ia pegar ela pra tirar xerox. Eu fui fazer um estágio, me botaram pra tirar xerox. Bom, o ato de tirar xerox ensina pra ela a responsabilidade, ensina pra ela prometer e cumprir, ensina pra ela a relação, sabe da ideia da importância que ela tem dentro do processo. Quer dizer, tudo isso ela vai sair diferente depois que executar. Quer dizer, você tem essa ideia de que, cara, por pior que seja, por menos que eu goste, eu estou usando isso como um momento de aprendizado, você sai de lá com uma vantagem, né? Não pode ser só ruim, né? É, e eu acho que quando você sai de um, você acaba tendo um preparo numa área e vai pra outra, você está levando pra essa outra área coisas que provavelmente ninguém tem. Sem dúvida. Então, você pode implementar ideias novas numa área nova. Sem dúvida. O problema é quando você muda de área, você começa de novo, você começa tendo que fazer xerox de novo. Né? Assim, metaforicamente, você está, ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz, enfim, você está, e eu, eu e a Lena, a minha mulher, a gente teve que fazer isso. Teve não, né? A gente quis fazer isso. Eu um pouco antes que ela, mas eu fiz isso, eu saí da publicidade, né? atrás, porque eu chegava no fim do dia, falava assim, mais um dia perdido. Sim. E eu dizia que eu gostava do ofício, mas não gostava da profissão. Sim. O ofício de criar, pra mim, sempre foi uma coisa muito prazerosa, e na publicidade, curiosamente, é um lugar que você não consegue criar. Porque tem um negócio horroroso, chamado cliente, que é uma coisa... A agência ideal é uma agência sem clientes. É isso aí. É isso aí. Se a gente pudesse fazer o que a gente quiser. E hoje eu faço o que eu quero. Tem um preço isso. Sim. Você sabe, né? Sim. Fazer o que a gente quer, tem um preço. Claro que tem. Mas a gente está disposto a pagar e está... Ok, está acontecendo. Você chegou numa época da vida em que você começa a pesar as coisas e fala que esse preço diminui de tamanho. O preço de hoje, que nós pagamos hoje, com 25 anos de idade, eu não pagaria de jeito nenhum. Hoje a gente paga tranquilo, porque sabe, dá valor a outras coisas, né? Mas muito bem, vamos tentar entender aqui. Você então está em Belo Horizonte, lá você começa a trabalhar, lá como... Não, não, não. Eu sou paulista, na verdade, porque eu vim com dois meses para cá. Ah, então foi aqui. Aqui você fez o teu caminho lá, né? É. Você... Eu estou tentado a dar um salto nessa história aqui, mas eu quero explorar um pouquinho mais essa coisa aqui. Você trabalhou dentro de grandes agências? Eram grandes agências? Algumas sim, algumas. Numa época em que propaganda, fazer propaganda no Brasil era o UOL, né? Que maravilha. Eu acho que eu peguei um pouquinho depois. Já estava passando. Os garçons já estavam pondo a cascadeira em cima da mesa. Eu conversava com o pessoal da uma geração anterior à minha, e eles contavam histórias, era muito mais divertido antes. Sim. O problema da publicidade é que ela foi se profissionalizando. na minha época já um pouco. Na época anterior era tudo porra louca. Sim. Ficava brincando na agência o dia inteiro, eu parava a meia hora e criava um negócio bacana. Como é que é? Enio Maynard... Não, Enio Maynard, pelo amor de Deus. Não, apresentando uma campanha em pé em cima da mesa do cliente, de cueca. Sapateando de cueca. Não, não. Era aquilo, né? Não, não, não. O Enio Maynard, eu prefiro nem falar sobre ele, porque eu trabalhei duas vezes com ele. Mas a gente, assim, a formação era mais de jornalismo, então eram pessoas mais com mais conteúdo. Sim. Eram pessoas mais instruídas, vamos chamar assim. E mais moleques. Então ficava sacaneando o outro, né? Fazendo brincadeira, tal. Era muito divertido, ganhava muito bem nessa época. Aí eu já entrei numa época que estava meio em crise, então já não ganhava tão bem. E já não era tão divertido, assim. Já tinha uma pressão um pouco maior. Com o resultado, né? Quando começou aquela coisa. E hoje virou tudo executivo, né? Hoje o criativo é um executivo. Ele tem que saber se comportar, ele tem que falar inglês, ele tem que sentar ali e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu digo que eu sou um coçaholic, né? Como é que é? Coçaholic. O que é coçaholic? Tem um workaholic, né? Eu sou coçaholic. Eu gosto de coçar o saco e não fazer nada, na verdade. Tá bom. Mas você mandou pra mim um e-mail e lá na tua assinatura lá embaixo tem seu nome lá e tem um cargo, quando eu li o cargo ali eu falei, cara, isso aqui vai dar uma festa lá. Como é que é o cargo que está escrito lá? É CSO, né? CSO. É, Chief Subversion Officer. Porque dentro da minha teoria tem um conceito filosófico que chama subversão. Sim. Que é o princípio tanto de vida meu e da Lena quanto uma coisa importante no processo criativo. Essa coisa da subversão. Então eu sou Chief Subversion Officer. a Lena é COA. É Chief of Everything. Né? Sim. Ela é chefe de tudo. E a gente... Essa coisa de cargo, né? Que eu acho muito divertido. Toda hora eu estou mudando de cargo, na verdade. A gente fica inventando os cargos. Bom, você sabe o que acontece aqui quando o entrevistado vem e tem uma cara metade com a importância que tem. Porque nós estamos aqui falando há 10 minutos e você já citou a Lena três vezes. Então eu vou ser obrigado a interromper aqui agora. Vou trazer uma cadeira pra cá e a Lena vai entrar no rolo junto com a gente aqui. Ela não quer. Vai sim. Ela não quer. Vai sim. Claro que vai. Muito bem. Depois de uma pausa pra reorganizar as coisas aqui fazer uma bagunça agora tem mais gente aqui dentro, né? Tem gente que vê a foto dessa cabininha e fala não é possível que você bote três pessoas ali dentro. Bom, eu já botei quatro. Não me pergunte como já ficaram quatro aqui, né? Então agora nós estamos em três. Como eu sou com um casal aqui na frente eles estão os dois grudadinhos no outro abraçadinho fica muito mais fácil ainda, né? Vou repetir pra você a pergunta que eu fiz pra ele no começo lá. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Meu nome é Lena Fahel. A idade eu não gostaria de falar mas já passou dos 50. 50 a mais. 50 a mais. Eu sou design industrial e psicóloga. Esses 50 tem um treco gaúcho aí esquisito. Totalmente gaúcho. É de lá? É de lá. Você nasceu no Rio Grande do Sul? Nasci em Cachoeira do Sul no Rio Grande do Sul próximo da Argentina nos Pampas é um lugar bem bacana sempre aprendi muita coisa. mas não foi lá que você estudou não foi lá que você se formou não foi lá que você... Foi lá que eu estudei foi lá que eu estudei desenho industrial e é desenho industrial lá em Porto Alegre Porto Alegre não, não eu nasci em Cachoeira do Sul porque minha família era de Cachoeira do Sul e morei sempre em Porto Alegre depois foi, tá. É, então eu estudei em Porto Alegre na época que eu comecei com arquitetura sim e depois migrei pro desenho industrial porque eu abatia muitas cadeiras em função da arquitetura e eu queria terminar logo e na época era uma novidade né, assim e eu resolvi fazer isso. Quem tem 50 a mais e estudou em Porto Alegre numa época que Porto Alegre era o... Aquilo era o... Eu conheci Porto Alegre nos anos 80 Claro, eu trabalhei 26 anos numa grande empresa que é gaúcha que era Álvaros depois virou Dana Álvaros, Dana lá do Rio Grande do Sul e desde 1981 dois eu ia pra lá então eu conheci muito o ambiente cultural gaúcho dos anos 80 que aquilo era uma loucura aquilo era maravilhoso e fui assistir aquilo desmoronando acabando ao longo das décadas seguintes, né anos 90 a gente fez muita coisa o que eu fiz de ação cultural lá foi muito legal tinha uma cena roqueira no Rio Grande do Sul que era uma coisa de louco rock gaúcho era um negócio muito doido, né e aí com o tempo aquilo foi desmanchando 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 a gaúchada toda foi embora saíram de lá é uma praga estão em todo lugar mas é verdade isso estão em todo lugar onde eu vou cutucando tem um gaúcho fazendo acontecer lá e bom não é essa a conversa aqui mas vamos adiantar é que você me chamou atenção você se formou numa época muito legal e aí você começou a trabalhar lá nesse ramo também de propaganda e de comunicação não completamente diferente como eu iniciei na arquitetura e depois migrei pro desenho industrial eu tinha loucura por desenvolver produto então eu comecei a desenvolver produto tive uma empresa uma indústria na verdade moveleira comecei a desenvolver meus próprios produtos isso nos anos 80 por aí eu já comecei a vender esses produtos pra Tokstok que era uma empresa que estava iniciando no Brasil e tinha muita dificuldade em encontrar produto diferenciado e era tudo que eu queria era um produto que precisava ter era uma mudança inclusive de comportamento da sociedade que era uma coisa assim pessoas saiam da casa dos pais já não tinham mais aquelas casas enormes e iam morar em apartamentos pequenos com pouco dinheiro sabe e então necessariamente precisavam de imóveis menores diferentes então a Tokstok veio pro Brasil ocupar esse espaço é um case a Tokstok é um case de oportunidade de momento de mercado porque ela é baseada lá na IKEA 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 a IKEA 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 ela tem um modelo do negócio dela ela vem da necessidade de você reduzir custo porque a entrega era uma coisa ele vê aquela coisa tem que arrumar um jeito de tirar esse custo da entrega e ele inventa um jeito da pessoa ir lá comprar e ela mesma montar ou seja era uma ótica do utilitarismo vou fazer a coisa mais pragmática que é possível e é tão pragmática que lá na IKEA não tinha as ilhas que tem na Tokstok não tinha ilha de atendimento é só caixa é isso aí no Brasil a Helena me falou que não funcionou o brasileiro gosta de ser atendido só para terminar esse raciocínio aqui a Tokstok ela vem mas ela não vem nesse nicho da praticidade da montagem ela vem exatamente naquele momento uma mudança da sociedade a garotada querendo os móveis transados um design diferenciado colorido apartamento menor daí tinha que ser um produto menor um produto componível porque assim nós não comprávamos apartamento nós alugávamos o apartamento então o outro que você iria morar ele poderia precisar de uma peça maior ou de uma peça menor então eu acho que foi e foi um ensinamento porque tinha toda uma cultura atrás desse processo da Tokstok é tanto que eu lembro quando eu li um livro do Zuenir Ventura ele fala eu acho que era inveja se não me engano ele falava de uma moça que ele foi nanar no apartamento e o estilo era Tokstok então a Tokstok virou um conceito na verdade não era um mobiliário qualquer era um conceito quando você fala de mobília era mobília virou um conceito eu preciso achar o dono da Tokstok para trazer ele aqui um dia e bater um papo com ele ele quer saber dessa história pois é pegar o cara que trouxe e botou isso aí mas aí veio para São Paulo tive uma indústria trabalhei para eles desenvolvi muito produto para eles vim morar em São Paulo vim morar em São Paulo e fui direto para Campinas também desenvolvendo produto e daí que idade você tinha? ai isso aí faz uns 30 anos então digamos que 20 e alguma coisa 25 26 anos você veio sozinha veio sozinha uma garota de 20 não eu já tinha filhos na época eu já tive eu tive filhos com 16 anos então na época eu já tinha filhos e as coisas para mim acontecem tudo muito rapidamente né sim e conheci o separei conheci o Henrique e a gente começou o meu sonho sempre foi criar era mais criar ideias do que produtos porque o produto demora tem um processo a ideia ela é se pode viajar a ideia tudo se encaixa a ideia quanto mais longe você for melhor ela é e no papel cabe tudo né e no papel cabe tudo você pode inventar o que você quiser com alguém que se vire para fazer quando é que você o caminho dos dois se cruza? a gente foi fazer um uma espécie de treinamento né que você fica uma semana enfornado num hotel e eu tinha acabado de me separar por isso que eu fui fazer esse troço e a Lena ainda estava casada mas estava meio perdida então a gente acabou se conhecendo ali ficamos muito amigo mas acabou o evento lá a gente se encontrou algumas vezes inclusive eu conheci o marido dela conheci os filhos mas a gente por alguma razão a gente se desconectou e a gente foi se encontrar porque 10 anos 10 anos depois ela já estava separada eu também estava separada eu já não tinha casado de novo e foi uma coisa assim e foi uma coisa muito nós marcamos de sair tomar um café enfim não sei o que e ele começou a me contar sobre uma teoria que ele tinha que ele tinha escrito era o segundo livro dele eu não tinha lido o primeiro e aí aquela teoria começou a me incomodar sabe aquele assunto começou sabe quando o papo está chato daí você que você acabou disse num determinado mas chega uma hora quando aproveita está aqui já está aqui já perdeu o tempo aproveito aí aquele papo começou a me incomodar eu já falei meu Deus do céu deixa eu prestar atenção no que ele está falando para eu aprender alguma coisa e passar o tempo mais rápido e quando eu comecei a prestar atenção era uma coisa era tudo que eu sabe que eu eu digo nossa esse cara ou ele é doido ou ele é um gênio ou ele é os dois sabe sabe um pouco louco um pouco gênio e começou a me fazer sentido aquilo e eu comecei a ficar interessada naquela teoria ele já tinha escrito dois livros eu não conhecia os livros daí eu quis ler os livros e começou a fazer sentido no meu passado inclusive as ideias que eu tinha como eu queria me comportar como eu achava que eu deveria me comportar como eu achava que deveriam ser o processo que deveria ser o processo criativo de repente eu encontro uma pessoa que tem isso pronto e a minha pergunta foi assim naquele dia desse nosso jantar eu digo nossa ainda bem que eu comecei a prestar atenção e aí a minha pergunta foi uma coisa mais ou menos assim como que você chegou nisso né como que você fez como é que você chegou nesse pensamento e ele me disse uma coisa extremamente interessante assim que foi assim eu tinha eu sempre fui um criativo desde pequeno e depois fui trabalhar com publicidade e sentia muita dificuldade em explicar para as pessoas o que como eu olhava o trabalho das pessoas e ficava pensando assim gente não pensou cinco minutos sabe isso aqui mas é uma coisa meio complicada de tu falar para alguém né de tu falar isso para alguém então ele ele começou a estudar criatividade e iniciou transpondo o processo que ele fazia para criar como que ele criava como a mente dele trabalhava que jeito ele e começou a colocar aquilo no papel e começou a colocar aquilo no papel e viu que ficava mais fácil de explicar e viu que ficava o trabalho com as pessoas que ele começava a melhorar a ficar mais criativo melhorar no sentido de ser coisas melhores né o melhorar é amplo mas ser melhor do que do que estava né e e ele a partir desse momento ele começou também a agregar novas ideias e começou a estudar criatividade quer dizer que você ganhou a loura pelo intelecto é? é porque pelo resto está difícil dizem que são as maneiras né que você conquista a pessoa você tem dinheiro ou você é bonito ou você é que pelo intelecto demanda tempo né precisa de tempo você tem que aplicar uma energia tem que eu 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 tenho um componente meio insuportável que eu reconheço entre tantos que é eu falo muita merda o tempo todo a pessoa precisa ter ela ela vai atrás de mim falando para as pessoas assim é brincadeira é brincadeira é brincadeira é brincadeira é brincadeira né sabe aquela reunião que putz né lacrama como se fala hoje né os caras ficarem animados com a gente na hora de ir embora de pé eu estou dando a mão eu faço uma piada baixa uma daquelas três personalidades lá tem aquela que você deixa escondida embaixo a Lena já imediatamente né ele vai estar sempre brincando que interessante e bom e você estava então em duas áreas os dois trabalhando com criatividade né sim o que era isso que você criou na época você criou um método o que era aquilo tudo né na verdade é uma dinâmico ele é orgânico todo dia ele está está sendo está evoluindo porque quando eu dou aula parece que as coisas vêm né sim inclusive eu dou aula lá na Pan-Americana também que eu brinco que eu falo assim como eu não aprendi nada quando eu era jovem eu fui buscar meu dinheiro de volta né aí eu fui dar aula lá sim é o que acontece é o seguinte eu sempre gostei de saber o porquê das coisas não não me não me bastava dizer isto é assim né é e eu comecei a a observar tanto dentro de mim quanto em outras pessoas e as pessoas acham engraçado que eu assim assisto muito eu adoro canal de vida selvagem porque lá a natureza está no estado puro sim o mecanismo é aquele e como é que que isso é importante para a observação do comportamento humano porque a gente estava ali até outro dia a gente subverteu alguns alguns conceitos alguns mecanismos e vejam para onde a gente está agora mas a gente veio de lá então se você estudar e observar ali tem muita coisa que traz para a gente um pouco disfarçado hoje tanto é que eu digo que o ser humano não é evoluído ele é invernizado sim foram as regras na hora do limite na hora que a coisa pega vira bicho de novo vira bicho outra vez vira bicho de novo então na verdade aconteceu o seguinte eu comecei a desenvolver uma teoria e que chegou uma hora que ela estava razoavelmente redonda mas ela assim e daí né eu escrevi um livro depois escrevi o segundo o primeiro eu chamava o grande milkshake e os canudinhos mentais eu sempre usei como eu escrevi o humor uma época eu sempre gostei disso eu tudo que eu faço tem acaba tendo esse componente eu tive uma época uma palestra que chamava pedrão e neurônios virgens então assim e eu crio muita metáfora pretensamente engraçada divertida pra facilitar a compreensão e a memória nós somos muito parecidos muito parecidos e aí que aconteceu o primeiro livro e o livro agora que tem a teoria mais elaborada chama Você Criativo Sim Senhor eu até queria fazer um parênteses nisso aí eu fui lançar esse livro há 3 anos 4 anos fui lançar o livro na Livreira Cultura aí foram lá meus amigos foram família então de repente veio um senhor ele vai ficar bravo comigo que chamam ele de senhor é de óculos tal pois não eu sou diretor lá da faculdade de economia da FAAP eu recebo o folheto aqui da Livreira Cultura de lançamentos eu fiquei curioso ele é um estudioso o Luiz de criatividade estudioso muito estudioso foi um monte de vezes lá pra Buffalo que é a meca da criatividade ele falou como eu sou curioso eu vim comprar achei legal o tempo passou e de repente ele me escreve um negócio o que é isso ele falou assim eu estudo criatividade há muitos anos eu nunca tinha visto por esse enfoque que você e eu sempre achei que seria interessante esse enfoque né de observar o funcionamento de como funciona o cérebro porque você vai observar as pessoas falando sobre criatividade elas falam do que acontece e não por que acontece né e eu queria saber por que acontece então eu fui observando o funcionamento até mecânico e biológico do cérebro sim é binário né 0,1,1,0,0 o cérebro a natureza é binária então eu comecei a observar como o cérebro funciona por que que a gente bloqueia por que que a gente não bloqueia por que com o tempo eu percebi que esbarrava em comportamento humano porque não tem como separar então acabei a coisa acabou andando junta você está falando de comportamento eu escrevi esse livro que pra minha alegria o Luiz Alberto escreveu acho que até no café se eu não me engano ele publicou lá sim ele escreveu uma resenha muito legal assim eu fiquei muito feliz porque é um cara né de peso falando sobre um trabalho meu que não tem ainda e aí eu tenho um amigo meu que era o diretor da Panamericana ele falou assim o seu livro é muito bom ele diz a pessoa termina de ler o livro ela descobre por que que ela não é criativa né assim eu desenvolvi a teoria mas eu não disse pras pessoas porque eu não sabia ainda como o que fazer com aquilo né e aí aos poucos eu sabia que em algum momento ia chegar isso eu sabia que eu tinha que fazer por partes não tinha como e aí comecei a desenvolver também paralelamente o que que eu faço com isso como que eu desbloqueio como que eu ajudo as pessoas primeiro a entender o processo que eu acho importante entender o porquê porque se você você tem um carro e você não entende nada de mecânica o carro quebra eu não tenho o que fazer se você tem que chamar alguém se você entende de mecânica não quer dizer que você vai consertar mas você vai ter mais ferramentas você vai ter mais possibilidades você entendendo como o teu cérebro funciona você vai ter mais possibilidade de trabalhar a questão de bloqueio de oportunidade de medo a gente fala muito de medo em criatividade e aí acabou surgindo esse componente todo que é um tripé hoje que a gente chama tem a subversão que eu falei pra você no começo que é a filosofia subversão é olhar pras coisas e ver outras coisas você abstrair o significado das coisas a gente tá sempre brincando aparece não sei o que isso podia ser assim esse é o lado que eu tenho do cartunista que eu uso pra explicar como é que é porque eu fui treinado pra ser um cartunista e o cartunista olha o mundo com um olho diferente de uma pessoa normal porque um cartunista tudo pode um passarinho fala um passarinho conversa com ele a mesa anda ele tá procurando uma oportunidade de criar uma situação absurda então o olhar tem que ser tem que ser diferente né então a expressão eu criei mas já existia obviamente já existia as pessoas se utilizando delas a subversão a filosofia a teoria se chama neurocriatividade subversiva neurocriatividade justamente por por causa da forma com que eu eu estudo assim é funcionamento do cérebro eu não sou cientista não sou neurocientista não sou psicólogo tudo foi uma questão de observação de comportamento meu das pessoas e dos animais e como eu te falei continua crescendo cada vez que eu dou aula eu tento explicar uma coisa de um jeito diferente tem uma outra conexão por isso que a internet é maravilhosa porque eu falo um monte de referência ela é maravilhosa porque você põe tudo lá e já estou corrigindo atualização atualizar o post ela está viva ela é viva que merda que eu escrevi deixa eu apagar é isso aí eu corrijo já é isso aí e a terceira é o despertamento criativo que é o método como que a gente fala despertamento porque você não aprende a criar você aprende a desbloquear na verdade é um movimento para trás não é para frente eu digo que as pessoas não aprendem elas desaprendem uma coisa você faz diminuir o treinamento faz com que o conhecimento como funciona o cérebro faz com que você diminua em determinados momentos aprenda a diminuir em determinados momentos a força do bloqueio criativo depois ele volta mas tem aqueles momentos assim faz isso que o teu cérebro vai aquela história que toda criança é altamente criativa ela vai para a escola e vai sendo destruída a criatividade dela destruída não vai sendo podada aqui não aqui não ali não ali não ali não entrou na caixinha na verdade são é necessário na verdade é uma coisa muito doida isso porque à medida que você é gerado já dentro do útero você já começa com limitações sim sabe já tem que se alimentar já tem isso já tem aquilo já vem os genes enfim já tem uma série de coisas quando você sai já começa a família em primeiro lugar o pai a mãe a família né depois a escola depois a igreja depois a instituição o trabalho e tudo isso tem regras e normas né e a gente vai se encaixando dentro dessas regras e normas e quanto mais encaixado a gente estiver ali a probabilidade da gente se dar dar certo é melhor né porque quanto mais contestar é menos provável que você tem que ser um normótico né eu tenho que me transformar num indivíduo normótico eu tenho uma palestra que chama-se quanto você vale o tema de fundo dela é meritocracia né eu abro a palestra falando exatamente dessa coisa de que nós não existe nós é uma abstração ninguém conversa com nós ninguém pode se dirigir a nós eu me dirijo a um indivíduo portanto nós nada mais é do que uma soma de indivíduos cada um com seu jeitão de ser e esses indivíduos não tem como conviver em harmonia se não tiver um arregramento se não o mais forte vai mandar e aquela coisa toda e a gente cria regras e a regra a função da regra é trabalhar a igualdade que é essa palavra que todo mundo adora né então todos queremos a igualdade só que a igualdade odeia a liberdade se você tem tudo igual você não tem mais liberdade então se é pra ser igual eu já não posso pensar diferente e aí fica assim então o que nós queremos a gente quer a igualdade a custa da liberdade se eu quiser ser livre e me comportar eu viro um um como é que é um revolucionário eu viro um subversivo subversivo e o sistema quer me jogar fora dele né quer e consegue e consegue totalmente consegue e a teoria do Henrique é justamente é isso quanto mais padrões tivermos quanto mais instituições nos coordenando trabalho igreja faculdade justiça justiça enfim tudo quanto mais padrões é melhor pra gente viver fica mais confortável você não sofre tanto mas pra quem quer ser criativo pra quem quer ser diferente pra quem quer fazer algo realmente diferente se isso lhe satisfaz se é isso que você quer você precisa aprender a utilizar esses padrões a seu favor sim então quanto mais conhecimento do certo que você você tem é mais fácil quebrar porque você não pode quebrar subverter algo que você não conhece você só subverte aquilo que você conhece olha o cartunista de novo aí por isso que eu acho que o pessoal disse assim você pra fazer um cartoon ou uma caricatura você tem que saber desenhar se eu não souber nada de desenho eu não vou conseguir que é exatamente eu vou exagerar alguns pontos mas eu aprendi então tem o começo tem o começo se eu não domino alguma coisa eu não posso querer a gente estava falando de pintura antes de gravar aqui e você vai ver todos os grandes pintores começaram a vida fazendo o clássico a natureza a natureza morta a natureza viva e depois que eles dominavam essa técnica dominava aí eles começaram a eu gravei aqui com a Alice Quaresma que é uma artista plástica brasileira que está lá em Nova York a gente bateu esse papo aqui e eu ilustrei o líder cast dela está publicado e no texto eu ilustrei com o que a gente falou na hora aqui que é aquela sequência dos touros do Picasso ele começa com um touro é o touro desenhado e no fim são quatro rabiscos então o quanto ele levou anos para chegar num momento em que ele com quatro rabiscos ele definia um touro que no começo foi todo elaborado mas sabe que isso aí que você está levantando é um negócio eu não consigo ouvir isso aí sem ficar todo me coçando por dentro porque tem um componente político nessa história político, ideológico tem tudo a ver com a sociedade que nós estamos vivendo hoje em dia onde tem muita gente que acha que contestar isso que está aí é mostrar bunda na rua eu vou mostro a bunda e estou contestando subo no palco pego o microfone falo um absurdo horroroso e sou o contestador e outro dia eu fiz um programa falando exatamente dessa coisa dessa turma que se acha os contestadores porque fala palavrão e não sei o que eu falei vocês querem ver uma coisa eu vou contar uma historinha para vocês e ali eu fui mostrando contando historinhas muito rápidas e quem foram os caras então eu vou lá para trás vou buscar lá o Hélio Oiticica e venho trazendo uma série de pessoas e trago humoristas gente é uma turma que quando contestou contestou botando a vida em risco era um pessoal que entendia o que estava acontecendo e aparecia como o contestador com um conteúdo capaz de mudar a sociedade então pega um jogador de futebol que pela sua postura na época lá o Caju Paulo César Caju ele vem com uma postura que aquilo não era porque ele era o gostosão ele estava impondo a cor dele numa sociedade que era absolutamente fechada a isso Tony Tornado com Arlete Salles imagina na capa da revista aquela coisa toda e hoje em dia essa coisa se perdeu então qualquer babaca abre a boca fala um palavrão mostra o peito e acha que faz xixi na rua estou urinando na rua e com isso manifesto a minha é eu tenho um blog no UOL onde eu falo sobre criatividade e comportamento e eu já escrevi sobre isso que eu falo assim hoje mesmo quem é diferente é igual então o diferente hoje é o que se espera e a gente falava na nossa época quer chamar atenção pendura uma melancia no pescoço lembra disso? hoje as pessoas estão pendurando melancia no pescoço ou seja não tem conteúdo nenhum não tem atrativo nenhum não tem nenhum componente intelectual que massageia o cérebro do outro você só tem susto sim é a síndrome da como é que chama aquele no programa do Faustão que ele bota o pessoal caindo lá não é pegadinha como é que ele chama é o videocassetada é a síndrome da videocassetada o que que é lá se você me colocar alguém numa situação constrangedora vai chamar minha atenção eu vou ficar vendo aqui e se resume a isso pessoas em situação constrangedora e os caras o like hoje é a droga do momento sim as pessoas fazem tudo pra ter likes então a gente tem histórias curiosas como o cara que eles ficam inventando coisa pra fazer o vídeo pra né aí teve um cara não sei que país aí que foi assim ele ia dar um tiro a namorada dele ia dar um tiro você viu a história com o livro com o livro né e aí ele morreu sim só pra lembrar ele botou um livro grosso na frente dele mandou ela dar um tiro achando que o livro ia segurar a bala é sim e eu escrevi na época uma coisa dizendo assim isso é o que acontece com as pessoas que não sabem o que fazer com o livro né então assim é tudo pelo like é tudo pelo assim vamos vamos chamar atenção barbarizar barbarizar isso aí então assim quando você e as pessoas hoje estão com menos paciência talvez pra uma coisa que tenha mais eu não falo de mensagem que mensagem é meio assim mas que tenha uma coisa que exija no teu cérebro um exercíciozinho que é bom né pra ele sim então você olha a música fica parecendo muito saudosismo né mas você vê que música que hoje é a música brasileira que música que era a música brasileira 20, 30 anos atrás quem eram as pessoas quais eram as mensagens né então você eu acho que é uma crise não sei se é mundial eu acho que é mundial eu acho que é mundial é muito seriado bom tem muita coisa boa acontecendo né agora é aquela história toda houve uma época em que o talento mandava-se ou você tem talento ou não tem talento o indivíduo sem talento sai fora hoje em dia você pega um cara sem talento bota ele e aparece ele vai pra internet ele dá milhões de views todo mundo vai lá vê por quê é um cara que ele não se enxerga de tão ruim que ele é que fica curioso é fica engraçado e eu vou querer ver aquela e aí tô dando sabe o que é mais preocupante meus filhos os dois trabalham meu filho já não mais mas ele trabalhou uma época em escola né os dois professores e tal e ele falou uma coisa pra mim muito preocupante as crianças hoje os heróis dessas crianças são esses caras são aí você faz assim repete tudo que os caras falam isso na minha época era o que era Jô Soares Chico Anís os Trapalhões né o Jerry Lewis hoje são esses caras que ficam mijando na rua e mostrando a bunda e os crianças adoram então assim é não sei aonde que isso vai chegar eu tava procurando agora pra achar aqui você que tá ouvindo a gente aqui não ouviu escute o Café Brasil 592 Transgressores é o nome dele onde eu mostro essa turma toda tem um monte de gente lá que já fez lá atrás o que essa moçada tá fazendo hoje então o cara que acha que tá fazendo muito falando palavrão hoje meu teve uma veinha que a gente só conheceu veinha com 90 anos de idade que todo mundo ria do palavrão dela né mas que quando ela falou lá atrás era um momento em que mulher não podia usar calça comprida então havia uma uma coragem desse povo né de assumir o pessoal dessa coisa gay etc e tal eu botei ali a Rogéria falei cara quando a Rogéria se assumiu cara ela tava botando o pescoço dela a risco a risco então era havia uma outra uma outra consciência ali né e hoje me parece e no programa eu falei exatamente isso ficou tão na moda ser do contra que hoje o do contra é o normal é o normal então se você quer ser um conservador quero então seja do contra vai fazer a baixaria tudo porque todo mundo espera isso e aí de repente você volta atrás e fala olha então pera um pouquinho quem não tá nessa é que é o verdadeiro revolucionário né e a gente fica essa expressão nossa que louco né não sei se é louco ou se é um idiota né coisa mais fácil né Luciana se você for falar uma merda qualquer coisa via a cabeça isso é fácil agora fala uma merda que as pessoas vão vai bater lá na cabeça e que vai mudar alguma coisa e que vai mudar alguma coisa que de repente você fala cara aquilo foi falado lá atrás e foi uma minhoquinha que cresceu e mudou a história ou você riu porque assim você fez uma conexão mental ali que você falou que esse cara acertou na música mas assim esse tipo eu gosto muito de assistir stand up americano os caras são pô são geniais sabe os raciocínios que fazem sabe eles falam palavrão falam muito sobre sexo tem um lá que eu adorei que eu conheci outro dia o cara fala barbaridades fala de estupro mas isso precisa no Brasil acho que não dá mais pra fazer isso não dá não dá e o cara tem o público dele tem gente que odeia ele também lá mas ele tem uma uma forma de falar que não fica esdrúxulo ele tá fazendo piada e é inteligente a piada né a inteligência eu acho que é o que tá faltando um pouquinho o componente da inteligência está faltando nesse processo hoje que a gente vê muito na internet do Brasil até porque o público perdeu muito da capacidade de ficar e eu não sei como é que você faz eu uso ironia direto cara no programa tudo que eu faço eu boto ironia cara é como apanho como apanho cara é como apanho então eu vou te falar uma coisa eu vou te explicar eu entreguei hoje eu entreguei hoje um texto vai sair amanhã no UOL o título é as pessoas que não entendem ironia são muito mais inteligentes e o texto inteiro é é uma ironia é eu desanco quem entende a ironia ou quem faz ironia sim então assim porque a gente eu escrevo há muito tempo na internet também assim toda vez que eu faço as pessoas me acusam de coisas que eu estou na verdade dizendo o contrário é uma coisa que precisa ser estudada ainda porque que as pessoas não entendem ironia a grande parte das pessoas não entende ironia eu no meu texto de amanhã eu falo muito sobre isso é porque ela tem preguiça mental sim de conectar as coisas fora do âmbito do que ela já conhece ela pode ser falta de repertório pode ser falta de repertório pode ser falta da da cultura de ser exposta a ironia também e de levar tudo a ferro e fogo quer dizer você de esquerda eu sou de direita eu já sentei aqui preparado para sair na porrada entendeu qualquer coisa que você disser eu já vou receber como uma provocação contra mim quando de repente não é uma provocação é um você está colocando a tua posição e nesse contexto você bota uma ironia lá as pessoas não vão e eu o que eu brigo com a turma eu já escrevi um monte a respeito eu falei cara para antes de escrever esse teu comentário raivoso xingando tudo para e pensa o seguinte eu posso estar fazendo papel de idiota na hora que eu publicar o meu comentário idiota volta atrás e olha assim a pessoa que escreveu você acha que ela é mais burra que você? você acha que esse cara que escreveu essa coisa que você está horrorizado e vai atacar esse cara você acha que ele é mais idiota que você? passou pela tua cabeça que ele pode ter feito isso porque ele sabe mais que você? então para se preservar dá um passo para trás olha o contexto vai ver quem é o cara depois você volta e fala puta quase que eu falei uma bobagem aqui eu descobri que esse cara era o contrário do que ele estava dizendo mas dá trabalho isso dá trabalho aos 20 anos atrás eu lancei um livro que eu escrevia numa revista dedicada aos publicitários em que eu era de humor e que eu desancava tudo criticava muito o comportamento dos publicitários e chamava a coluna e eu acabei lançando dois livros compilação dos artigos que chamava só porque criou o mundo pensa que é Deus boa e aí quando eu lancei o segundo livro eu conheci um cara talvez você conhece Nelson Blescher que é jornalista que ele era editor da Exame na época sim aí ele me convidou para escrever um artigo naquela última página da Exame que era assim pessoas de fora que escrevia será que ele sabe o que ele está eu falei lá ok vou escrever sobre o que? dinheiro né então na Exame aí escrevi um artigo falando o meu amor pelo dinheiro o texto inteiro amor pelo dinheiro tudo que eu tenho devo ao dinheiro minha mulher minha dignidade e eu falava da história o cheiro do dinheiro era tudo assim né e no final ainda colocava assim Henrique Escló é publicitário amo dinheiro mas não é correspondido você não sabe na época não tinha rede social né sim e-mail eles me mandaram os e-mails no começo eu comecei a achar engraçado depois eu comecei a ficar preocupado porque assim vou cancelar a assinatura esse imbecil esse como é que ele pode ter esse comportamento gostar tanto do dinheiro foi minha primeira experiência assim disse nossa as pessoas são loucas né porque assim está escrito lá não sei não está claro que é piada pior que não está estou dizendo o contrário estou dizendo assim pô essas pessoas que gostam muito de dinheiro sabe o que eu criei no meu facebook eu criei hashtag tutorial para entender o post então eu escrevo o post quando eu olho o meu post eu falo vai da merda aí eu venho embaixo e falo tutorial para entender o post este post não trata do que você está pensando e aí eu explico o tutorial porque eu já sei que vai ver os caras explicando a piada cara mas é é horrível agora essa é a essa é a realidade né você sabe que voltando agora para o que acontece no dia a dia da gente aqui eu quando criei o Lidercast que é esse bate-papo nosso aqui eu queria ir contra um certo padrão que tem no mercado isso aqui é um programa de liderança e empreendedorismo então o que eu falo com pessoas que fazem acontecer olhei o que tinha e volta tem um padrãozinho o padrãozinho é o seguinte eu vou pegar um cara que nasceu na favela que era um fodido que se mexeu deu certo ficou rico se ele ficou você também pode ficar esse é o padrãozinho eu que tem por aí eu falei cara eu não quero isso eu gosto de ouvir isso eu falei eu não quero isso eu queria conversar com gente igual a mim eu não quero um cara que que deu certo por razões que se eu aplicar comigo não vai dar também eu quero alguém que esteve está ou pretende estar numa situação que eu já estou passando para ver como é que ele reagiu e tudo mais como é que eu vou fazer eu vou trazer pessoas normais comuns aqui vou trazer pessoas sem roteiro sem tempo determinado e vou sentar e vou conversar com as pessoas e num determinado momento eu comecei a perceber que eu tinha que ampliar esse caminho para não ficar só no mundo do business mas falar de sociedade como um todo e aí fui buscar algumas pessoas de política e tudo mais e eu trouxe aqui a Janaína Pascoal terminou de derrubar a Dilma ela veio aqui a Janaína e a Janaína sentou aí e falei cara qual é a função desse programa agora do meu papo com ela é tirar fora toda a caricatura da Janaína e conversar com um indivíduo que a partir do seu esforço causa um impacto na vida de todo mundo cara isso tem um valor maravilhoso então não adianta chegar para a sua louca bobagem quem está nessa aí está perdendo o seu tempo não meu papel é descobrir vou pegar o Olavo e Carvalho fui no Olavo vou conversar com o Olavo tirando fora toda a caricatura Olavo deixa eu falar com você comecei a entrevistar alguns candidatos a presidente falei com o Paulo Rabelio de Castro e fiz o João Almoedo agora essa semana aqui com exatamente essa função falei cara posso nem concordar com o que você fala mas esse não é o meu interesse meu interesse tem um indivíduo se mexendo e produzindo alguma coisa que vai dar consequência na humanidade como é que eu faço para não me colocar numa posição de atacá-lo porque eu não gosto dele não deixa eu entender o que que move esse cara uma vez o pessoal eu botei algumas uns posts eu boto umas frases de vez em quando mas não é a frase daquelas frases de autoajuda eu boto umas frases bem sacanas eu vou buscar a frase e cara eu publiquei frase de Mao Tse Tung publiquei frase de Adolf Hitler publiquei frase de Stalin publiquei frase lá do vietnamita do Vietnã que era bom Rochimin Rochimin e cada vez o Pol Pot cara cada vez que eu botava uma frase dessa aí vinha os caras que absurdo você não vai assinar mais essa página você dando uns cartazes para esses caras aí eu falei bicho para de olhar quem assinou e olha a ironia da frase olha a frase quando você olha a frase que ela quer dizer uma coisa que é legal quando você boi a assinatura de quem falou embaixo muda tudo muda tudo como é que é só sei que nada sei falado por um filósofo grego meu Deus falado pelo Lula meu Deus mudou tudo mas as pessoas não tem esse alcance então elas estão julgando pela aparência porque eu não gosto de você porque sua barba me incomoda e por isso eu vou tirar fora e vou desconsiderar você como um pensador ou a tua ideia como algo que possa ser útil por isso que a gente evita posicionamento político sim que hoje está muito complicado isso então a gente tem lá se você acompanha nosso facebook a pessoa percebe que mais ou menos mas a gente não faz apologia não falamos de ninguém em particular porque a gente fala assim quem tem boleto para pagar não pode falar tudo o que pensa e de certa forma isso é um se eu sou um escritor e vivo disso e tenho minha coluna no jornal aí eu falo o que eu quiser agora eu tenho eu quero vender palestra eu quero vender curso quero vender treinamento empresa você é obrigado a negociar isso o tempo todo porque você está cortando um pouco da tua da tua liberdade mas você está falando nós nós e eu estou agora entendendo que existe aqui uma tem um negócio aqui tem uma empresa o que que é o que que vocês passou o tempo vocês resolveram o que aconteceu a Lena estava lá no sul tinha uma fábrica de móveis e eu estava aqui com uma consultoria de cursos de criatividade de palestra de treinamento você já tinha dragado o mundo da já já se encheu o saco se encheu o saco eu na verdade sabe aquela coisa de mulher que você briga e volta briga e volta mas acabou oficialmente eu larguei a publicidade em 2001 mas eu ainda tive que fazer algumas incursões por causa de grana mas em 2009 eu abandonei definitivamente se for uma ação consciente tua vou largar isso aqui porque não é aí é isso? eu tentei largar várias vezes quando era antes eu já tive loja de roupa eu já quis ser fotógrafo quis ser tarólogo já aceitei de tudo aí o que aconteceu eu estava com essa consultoria sozinho aí a gente se reencontrou aí foi aquela coisa dois indivíduos muito individualistas que ao se encontrarem mantiveram o seu individualismo mas parece que é uma coisa só já é difícil até de explicar um pouco isso a gente é uma coisa só sendo dois indivíduos mas enfim e a Lena resolveu tem gente assim tem bastante tem um Lauro tem um Hardy sabe tem vários tem vários tem como é que é Chitãozinho Chororo Fred Astaire Ginger Rogers Chitãozinho Chororo é isso aí arroz com feijão aí a Lena resolveu fechar a fábrica dela lá veio pra morar aqui em São Paulo comigo e ela falou vamos fazer a coisa junto você tinha filhos? eu tenho filhos ela tem filhos mas já adulto então mas quando vocês decidiram se juntar já eram filhos adultos? já já foi em 2010 ah então vocês já estavam já estavam já tinha criado a molecada toda já os filhos dela são mais velhos que a gente por isso que eu te falei que a hora que eu comecei a escutar eu digo deixa eu resolver assim sabe que antes você então deixa eu cutucar nisso eu vou não deixa eu só contar o caminho que a gente seguiu é rapidinho aí a Lena veio pra cá mas sabe quando a pessoa você mora numa casa e a pessoa vem morar na sua casa sim e isso não aconteceu com a casa porque a gente foi morar numa outra casa mas aconteceu com o negócio o negócio era meu ele tinha todas as qualidades e defeitos meus tinha todo o modus operandi meu tudo né a Lena chegou com uma capacidade extraordinária eu nunca eu nunca fui um empresário eu nunca tive esse espírito né empresário a Lena apesar dela ser super conectada com essa coisa cultural ela é uma sempre foi uma grande empresária mas era de outra área então a gente demorou um pouquinho e a gente tem passado os últimos anos aquela coisa assim o que a gente faz as pessoas perguntavam pra gente assim o que vocês fazem eu faço tudo a minha resposta é você tem tempo o que aconteceu há uns 4, 5 anos atrás a gente teve uma ideia a gente chegou a desenvolver um pouco mas abandonamos só que chegou agora no fim do ano aconteceu o seguinte vamos parar e sentar o que a gente quer o que a gente gosta a gente até tinha lido um livro sobre coaching não não pra gente a gente queria ser essa coisa vamos atirar pra você coach criativo a gente leu esse livro esse livro despertou uma coisa na gente o que a gente quer o que a gente gosta a gente chegou a uma conclusão a gente gosta de 3 coisas a gente gosta de criatividade estudo da criatividade a gente gosta de estudar comportamento humano e a gente gosta de viajar e aí surgiu até essa época a gente tinha uma empresa chamada Tickens que era essa coisa de cursos aí surgiu a escola nômade para mentes criativas o que é a escola nômade para mentes criativas é um portal na internet que fala sobre criatividade comportamento tá e humor porque não consigo desconectar só que assim é diferente dos outros ele é gratuito a gente até pensou a gente viu você como referência aí um amigo nosso falou assim vocês cobrarem você não é conhecido você vai cobrar ninguém vai fazer então vamos fazer de graça tentar mais pra frente vender projetos vender né então o que acontece é uma escola não formal né não convencional por que que eu digo que é uma escola não tem curso lá tem os nossos cursos a gente continua vendendo mas o site o portal ele tem exercício toda semana eu publico um exercício novo a gente publica dicas de criatividade a gente publica curiosidades a gente publica provocações a gente publica sabe então assim ele é um apanhado de informações mas a gente não coloca só como informação ele tem um perfil crítico né crítico e sempre com viés criativo e com humor sabe porque é o jeito que a gente sabe fazer então e é provocativo o site sim né ele tem essa mas não é aquele não é o pendurar a gente não mostra a bunda nada né é o provocativo intelectual sim é o que eu chamo das iscas intelectuais isso você usa isso que é intelectual então por exemplo a gente a gente não elogia todas as coisas a gente viu uma a Lena é uma expert com o Hunter impressionante que ela acha de coisa bacana pra gente falar então a gente descobriu assim as cientistas descobriu a gente tava falando da Mona Lisa se ela está rindo ou não o artigo fala assim ok e daí né você não tem mais o que fazer do que o que tanto faz se ela tá rindo ou não tá né e o que esse tipo de coisa a gente tem uma coluna que é o nosso fake news que chama verdades artificiais então a gente então a gente um artigo falando assim inventar uma vacina que deixa a pessoa mais criativa quem não entende ironia não vá lá pelo amor de Deus não a ideia é que vai que compartilha achando que é verdade essa é a intenção e aí a gente tem professores convidados tudo a linguagem é toda essa né professor biblioteca aula professores convidados já escreveu a Joiudes que você deve conhecer lá de búfalo aí o que tá no ar agora é o Carlos Alberto o Luiz Alberto Machado e a gente tá conversando sempre com outras pessoas aí tem o masterclass que é em vídeo então a gente faz uma entrevista em vídeo e fraciona elas pergunta por pergunta pra parecer uma coisa meio de aula inclusive eu vou aproveitar a gente chama aqui no ar sim fala no ar pode falar no ar aproveitar no ar a gente gostaria de te convidar pra fazer o nosso masterclass já está aceito que é a gente vai te fazer perguntas relacionadas a criatividade já está aceito né e então esse site a ideia na verdade é que a gente vá viajar e capte nos lugares que a gente está viajando todos esses conteúdos que a gente está colocando no site por isso que a escola nômade então a gente conseguiu criar um negócio que é nosso agora não é meu com a Lena chegando é nosso foi criado junto ele é tocado junto ele é pensado junto e a gente a gente está esperando ele ganhar porque lançamos um mês e pouco atrás esperamos ganhar volume aí a gente começou a apresentar projetos pra empresas que se interessam vocês não criaram a escola nômade e se ser limitada não é uma razão social não é uma entidade você criou um site é um ambiente é o business de vocês o que que é é a tua é a tua empresa por enquanto é nossos cursos qual é o CNP a gente está usando o CNPJ antigo eu estou perguntando o seguinte tem pessoas que vem aqui montamos uma startup esqueci de falar é uma startup sim isso aí então a startup logicamente tem que ter um business plan estamos aqui colocando e vamos buscar investimento de fora etc e tal tem todo um modelo é esse o modelo que vocês estão pensando não a gente quer nós dois viajar o mundo todo e ganhar dinheiro viajando esse aqui na verdade esse é o princípio da coisa a gente tem uma vida muito espartana a gente já teve muita coisa já sabe o que é importante o que não é o que a gente precisa então a gente quer viajar que é o que a gente gosta e falar sobre criatividade que é o que a gente gosta conhecer pessoas de fora e fazer entrevista e captar porque a gente capta coisas não só o óbvio de criatividade claro de repente a gente está passando num lugar tem uma placa interessante numa casa a gente vai lá e faz uma análise daquela coisa é captar realmente a gente foi pra Florianópolis recentemente e a gente ficou assim puta mas o que que tem em Florianópolis né curiosamente eu encontrei um amigo da faculdade lá e ele quis ser o nosso cicerone lá e levou a gente pra passear em um monte de lugar então assim muita coisa que se você olhar superficialmente você não tem o que falar disso não tem o que falar disso então o que que a gente foi fazendo associando coisas então assim não sei se você sabe mas a Ponte Ercílio Luz que é o cartão postal de Florianópolis está fechada há 36 anos 36 anos fechada em reforma então eu fiz uma brincadeira 36 desculpas esfarrapadas criativas pra deixar uma obra há 36 anos e a gente descobriu que tem pintura não são pinturas são gravações rupestres lá sabe antiquíssimas tem um sítio arqueológico lá que é um dos maiores do mundo coisas que a gente não sabia o Antoine Saint-Exupéry do Pequeno Príncipe ele pousava lá mas a gente começou a descobrir um monte de coisa que é muito incrível ele pousava no Campeche e olha só traduz aí o nome que os mariazinhos davam o mariazinho ele virou o como é que é Zé Perri Zé Perri Zé Perri pros pescadores Zé Perri e aí tem a Avenida Pequeno Príncipe enfim tem todo um aí tem a história de um cara que acha que tem um alinhamento de umas pedras lá com o Egito e sabe tem um sim você começa a descobrir essas coisas e trazer aí tem uma história que eu gosto muito talvez você conheça e eu usei de desculpa a gente viu um tem um tipo de barco lá que eu não lembro é barco de um pau só que é uma árvore que eles escavam e vira um barco né aqui é uma piroga piroga é uma piroga e aí eu vi aquilo e lembrei de uma história então eu usei a foto dali e trouxe pra história que eu conhecia que era uma vez perguntaram pra um um artesão que fazia esses barcos e perguntaram pra eles qual que é o segredo qual o segredo o que você faz como é que você chega aí eu pego um pedaço de madeira e tiro tudo que não é barco é então é esse o nosso trabalho não é contar a história do barco do pescador sabe é associar alguma coisa é coisa interessante é Shakespeare em Klingon você sabia que existe Shakespeare em Klingon eu sei que tem um dicionário Klingon e eu uso eu uso eu uso eu uso eu chamo todo pessoal de TI pra mim são Klingons a turma de TI é Klingon eles tem uma dimensão eles vivem numa dimensão própria o relógio deles tem um timing que é deles não é igual ao nosso o nosso terreno amanhã você entrega isso aí uma semana aqui tem sete dias em Klingon tem 15 25 e quando eles estão conversando você não consegue entender nada do que eles falam então pra mim são os Klingons e eu costumo pegar o dicionário e traduz e bota lá em Klingon tem uma associação lá nos Estados Unidos que é um prédio que tem os caras que eles querem defender pra proteger a cultura Klingon aí a gente diz a Lena vai descobrindo essas coisas então assim tem inclusive num filme que um cara fala assim você não sabe o que é Shakespeare que eu tenho ouvido na versão Klingon no filme lá de verdade com o Spock aí fizeram a versão Klingon aí eu descobri um dicionário Klingon na internet você bota lá esse que eu uso sabe essas coisas são maravilhosas né a gente não tá falando a gente tá falando também do Elon Musk mas a gente evita essa coisa vem cá bicho vai vencer meu carnê dia 30 agora e eu não tenho grana pra pagar cara foda-se o Klingon foda-se a piroga dane-se lá eu não quero saber disso aí eu preciso me virar como é que essas pessoas não vão gostar do nosso site nunca a gente fez um site pra gente eu te falei isso aí pra gente pra levantar uma outra peteca eu preciso levantar duas aqui eu fui fazer aquela hora vamos retomar ela aqui vocês se juntaram então maduros sim maduros eu não muito eu não muito eu ainda sou meio clinicamente maduro mentalmente a gente não pode mas clinicamente sim então vocês se juntaram maduros numa época em que a maioria das pessoas que tem essa idade já não quer nem saber de juntar trapo que já me enchi o saco eu tudo que eu não quero na vida é casar de novo eu quero curtir minha vida e vocês fizeram o contrário vocês juntaram não são duas pessoas comuns porque você tem essa cabeça criativa ela empreendedora não foi por a conveniência vamos aqui eu sou como é que vocês avaliaram isso para saber essa coisa de vem cá vamos juntar os trapos teve uma avaliação o que foi foi assim é tão bom estar com você que eu quero que isso dure mais tempo portanto vem para cá foi isso sem pensar a Lena ficou grávida isso que gerou nossa nosso passo seguinte que é vamos morar junto porque até então a gente estava namorando tudo bem a gente ia acabar morando junto mas foi o que deu a e foi meio impensado hoje a gente conversa muito sobre isso o senhor devia ter feito foi meio impensado porque foi uma uma conexão tão o cara da o presidente da da como é que chama da TIM sim devia ter o nosso relatório na mesa dele porque na época tinha lá 25 centavos a ligação ela morava no sul eu morava aqui a primeira vez que a gente ficou no telefone virou a noite custou 500 pau uma ligação uma ligação aí assim ela tinha um TIM eu comprei um TIM e passamos a conversar diariamente numa base de 6 horas por dia eu fazia tudo eu ia no bolso assim dirigindo no supermercado eu estou vendo um programa na TV que a mãe está com ela ela trabalhando sabe a gente começou a viver junto através do celular isso não é muito normal não teve um dia que a gente ficou 8 horas ininterruptas no celular no celular às vezes em silêncio às vezes a gente estava vendo um programa o mesmo programa assim eu em casa lá na casa dela aquele silêncio que você fica de repente faz um comentário é assim isso porque aquilo que eu te falei assim eu sempre fui muito autocentrado muito fechado a Lena mais amistosa assim mas também muito hoje a gente não consegue hoje eu vou dar aula né eu saio da aula entro no carro ligo o carro ligo pra ela eu estou chegando em casa que é 5 minutos mas eu ligo pra ela sabe assim a gente praticamente não se separa e não enjoa né até agora não enjoou então é uma coisa que pra gente ficou muito marcado essa coisa assim pô nunca gostei de ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer o que eu não tenho que fazer nunca deixei ninguém arrumar minha mala nunca nunca deixei ninguém mexer nos meus textos nunca a Lena é meu copy desk eu termino um texto dou pra ela ela diz o que que pode o que que não pode e não porque porque eu confio na capacidade dela de observar e ver o que que é legal e a gente faz tudo junto e obviamente temos nossas nossas discussões nossas brigas mas é uma coisa de pra gente foi uma espécie de uma redenção pessoal pô achei que a gente a gente achou que a gente nunca ia encontrar alguém do nosso planeta aqui sabe a gente convive com os terráqueos sim né ok mas pô eu queria alguém do meu da minha raça da minha tribo e a gente se achou como pessoas da nossa tribo o que que é isso Lena é um comprimento de onda que atrai outro como é que essas coisas se cruzam como é que elas se cruzam e entram em sintonia eu acho que é um é tem um momento você passa a vida inteira tentando dizer coisas que não são possíveis dizer você tem que ter um certo controle é por uma série de razões pelo aquilo que a gente falou por todos os padrões por todas as instituições você né você tem você tem um modelo a ser cumprido mas a minha cabeça sempre viajou sempre viajei viajei no momento que eu estava conversando com alguém eu mesmo falava comigo aquilo que eu gostaria de estar dizendo na verdade para aquela pessoa sabe era uma coisa interna e de repente você encontra uma pessoa que isso é normal eu posso falar você não precisa botar barreira nenhuma não aquilo que eu penso eu não vou ser julgada e o grande problema sabe um dos grandes problemas para se criar e para evoluir e para pensar né e para amadurecer é você conseguir colocar para fora e depois limpar aquilo que você conseguir colocar para fora se você está falando com um estranho ou com uma pessoa que não que não é da sua tribo isso é um perigo porque você diz uma coisa e você muda de ideia cinco minutos depois você é o que? e nós temos isso assim tanto quanto a gente está escrevendo quando está criando a gente quando quer criar alguma coisa em relação a teoria mesmo a gente fica conversando conversando e colocando tudo para fora sem preocupação e sem medo do julgamento sabe a gente consegue sair da zona de conforto eu sei que ele não está me julgando pelo aquilo que ele tem ele me conhece ele sabe como ele deve me julgar eu sei como julgá-lo se gravassem a gente falando a gente já estava preso faz tempo as coisas que a gente fala um para o outro os comentários que a gente faz sobre as coisas sobre a vida sobre as pessoas ainda mais nos dias de hoje é politicamente correto a gente fala cada coisa e a gente sabe às vezes não concordamos com o que o outro acha mas ok é o que ela acha sim como a gente como a gente tem um contato aparentemente com a essência do outro o periférico não afeta então assim falar uma merda a gente fala merda o tempo todo então assim é uma vida que também a gente tem uma coisa curiosa que a gente está discutindo recentemente a gente o que as pessoas querem na vida vamos simplificar ao máximo querem ser amadas as pessoas querem ganhar dinheiro querem fazer sucesso é por ser amado e aí muita gente não não consegue atingir isso a gente consegue então a gente atingiu isso há uns oito anos atrás e isso talvez tenha tirado da gente um pouco da nossa testosterona para ir atrás das coisas assim aquela a gente trabalha muito a gente gosta muito do que a gente faz mas a gente não tem aquela coisa vamos quebrar tudo até porque não sei por causa de idade é mas isso que eu ia dizer até porque você já eu costumo dizer depois que você passa dos cinquenta a mulher eu não sei como é que é mas o homem perde a elasticidade escrotal o saco não tem ele fica duro então você não tem mais saco para porra nenhuma não tem o saco para ouvir um idiota falando merda na minha frente eu fico aqui sentado minha vida se esvaindo e ouvindo um idiota falar não tem mais saco mas é complicado sim mas isso me tira fora de uma porrada de situações tudo bem se você quer encerrar a entrevista eu nem vou já faço a escolha eu nem vou porque eu já sei que eu vou me encher o saco e fica aquela fama porra você não vai se você liga eu não vou porque eu vou me encher o saco não mas você como é que era quem falava quem é que fez não era o Tom Jobim era um deles que falava bebo para tornar as pessoas interessantes eu acho que é o Tom Jobim era o Tom Jobim se não fosse o Tom era o Vinícius era o Vinícius bebo para tornar as pessoas interessantes o Vinícius acho que falou que o uísque é o cachorro engarrafado é isso aí mas tem a ver com essa coisa bom eu já estou voando aqui de novo fala uma coisa para ter contato com o trabalho de vocês o que eu preciso fazer se você acabaram de lançar já existe esse ambiente já está lá www.scolanomadeparamentescriativas.com porque existe o conceito de que tem que ser um nome curto exatamente a gente fez um escolanomadeparamentescriativas.com bom você não botou BR já foi não não pôs BR porque o BR não aceita o número de caracteres só o .com aceitou sim até porque tem Google escolanomadeparamentescriativas.com caramba agora tem um jeito mais fácil você escreve esclo no Google não você escreve escola existe uma outra escola nômade que é uma escola de filosofia mas a gente está chegando lá no Google a gente está subindo na escala do Google daqui a pouco acho que a hora que a pessoa puser a escola nômade já vai estar lá vocês estão nas mídias sociais também? está no Facebook a gente pegou o que a gente já tinha da Tickens só mudou de nome o Facebook que eu ainda estou brigando com os caras lá que eles não estão trocando Tickens como é que vocês vão monetizar esse negócio? você tem alguma sugestão? eu tenho um monte nosso problema nós criamos muito e esse é o grande problema sabe quem eu tenho raiva? sim o cara que inventou aquele espaguete de piscina sim porque ele só criou isso na vida e está milionário sim eu tenho uma ideia por dia e comendo grama e não acontece nada não acontece nada porque o meu prazer particular é criar e eu sei que eu preciso né ganhar dinheiro monetizar e eu quero ganhar dinheiro não é que eu sou não sou São Francisco de Assis mas é que a minha cabeça não vivo por dinheiro mas não vivo sem dinheiro não vivo sem dinheiro sim a minha cabeça não não funciona com a linguagem necessária para o negócio mesmo que eu queira e assim eu nesse caso estou começando a procurar pessoas contato para entender o que nós temos na mão e como monetizar isso tem outros sites que não são parecidos que as pessoas tem uma forma que já já entrei em contato mas a gente quer eu estou aprendendo como vai ser sabe assim eu acho que a gente em algum momento vai atrás de anunciante que não é grande coisa não não é isso é projeto então nós 50 plus então a gente vai chegar lá para a Prevent Senior eu falo vocês não querem um projeto a gente vai viajar para a Europa e a gente sei lá né é isso é legal só tem um problema seríssimo nisso aí você vai ter que encontrar um interlocutor capaz de te ouvir e de entender exatamente essa loucura que você está falando lá na Prevent Senior ah você entendeu lá na lá na lá na lá na lá na lá na Volkswagen lá você vai ter que chegar lá e encontrar alguém disposto a ouvir você falar de piroga exatamente e falar eu vou investir algum dinheiro nesse maluco que está falando de piroga né tá difícil tá muito difícil os interlocutores tem esse componente hoje de não tem mais interlocutor cara é muito complicado você encontrar alguém porque o pessoal está muito na troca né toma um me dá um toma um me dá um não a gente até aceitaria assim se o Airbnb eles oferecem a hospedagem e a gente fala deles lá sim sim mas eles vão dizer que você vai ter que ter uma audiência exato então primeiro precisa criar massa talvez o caminho de vocês seja aquele que eu estou fazendo no Café Brasil Prêmio cara que é a assinatura do assinatura recorrente né quer dizer quem acessa paga e paga um um tostãozinho paga uma coisinha qualquer que não seja demais mas que pelo valor que você agrega a pessoa fala pô legal quando eu lancei o projeto todo que eu lancei lá pela a confraria que era 10 reais por mês eu falava cara você está achando caro é só consumir uma lata de cerveja a menos aquela lata de cerveja quente da balada que você consome toda semana toma uma a menos por mês e você paga isso aqui entendeu e aí só que demanda então você precisa ter mil caras para ter 10 mil reais né sim mas é um caminho interessante porque você não depende de encontrar o interlocutor você não depende do mau humor do cara de eu entro com o patrocinador mês que vem eu tiro né que é aquela coisa horrorosa quer dizer tirou o patrocínio você perdeu os 50% do teu negócio né e agora isso demanda da pessoa desse teu grupo da sua tua audiência proprietária perceber o valor que vocês tem para dar lá e aí aí a piroga faz sentido é exato porque vai ter gente afim não sei assim você tem uma fixação por piroga mas assim não é piroca é piroga mata piroga piroga o que a gente refletiu muito sobre isso sim até a gente você ao criar o teu café premium você já é o Luciano Pires né você já tem aí como você falou 12 anos você já vem fazendo você já tem uma massa de pessoas que te considera que sabe quem você é e sabe o que você oferece a gente está propondo a gente não tem certeza mas a gente está propondo uma coisa diferente a gente não viu nenhum site que tenha esse perfil e quando você oferece uma coisa diferente você tem um tempo a mais que você vai precisar para as pessoas olharem e entenderem o que você está fazendo e aí ver se vai gostar ou não né qual é o valor disso qual é o valor que vai ter ali exatamente se a gente for cobrar apesar de a gente estar escrevendo lá nunca vamos cobrar se bem que o Dória escreveu que ele não ia ser candidato eu ouvi dizer hoje que ele já vai já está indo para o governador mas já está com a carta na manga de desistir não de desistir do governador para ser prefeito de Miami acho que tem mais chance aí para começar a cobrar a gente precisaria ser um pouco Luciano Pires a gente ter uma massa de pessoas quando você falou que você acha que você tem não de assinante mas de público sei lá 100 mil 200 mil pessoas talvez quando a gente tiver 100 mil a gente possa chegar pessoal dá uma ajudinha aí para a gente começa a cobrar pensa diferente pensa diferente começa a cobrar vou te dar a dica de alguém que já está nisso há um tempo pensa diferente você não precisa de 100 mil para ter mil você precisa de mil é outra coisa eu não preciso de 100 mil para conseguir mil pagantes eu preciso só de mil pagantes eu não preciso dos outros 99 mil entendeu que aí muda um pouco o conceito se eu conseguir 10 caras hoje transformar esses 10 em 20 amanhã e 50 e 100 150 200 300 é uma outra forma de você ver agora demanda algum tempo demanda algum tempo mas está tudo baseado se o valor do que vocês estão fazendo bater o coração dessa turma aí cara esse negócio anda mas nunca vai ser o business de não vai comprar aquela Ferrari miniatura a gente refletiu muito sobre tudo isso então você fala assim tem um conteúdo super legal mas você só vai ver se você pagar então assim não paga não vê se não vê não é um pouco o que a gente pensa que talvez mais pra frente conteúdos especiais a gente chama de freemium é o tal do freemium toma de graça de graça de graça que é um pouco a mais é um pouco a mais você paga a gente fala assim veja nosso site que é muito legal mas você só vai ver se você pagar aí ninguém vai ver ou um vai ver dois vai ver como é que você faz a progressão então a gente precisa dar é a linguagem hoje de aplicativo de software software você compra a parte básica é a Netflix cara é a Netflix fica um mês de graça se você ver o valor lá você vai assinar esse é o grande lance mas acho que o caminho é bem esse caso contrário você vai voltar pra propaganda na tua época lá obrigado por desejar vendendo vendendo reclame vendendo reclame vendendo espaço no estadão pro cara falar com a audiência deles lá e aí você volta pra ser executivo e eu vou te atender então vamos voltar lá pra encontrar vocês se eu for na mídia social no Facebook Escola Nômade para Mentes Criativas no Facebook eu vou encontrar no site também no Twitter Escola Nômade Instagram Escola Nômade ok YouTube Escola Nômade e eu tenho o meu blog no wall blog do Henrique Escola no site Viva Bem que é dentro do wall e eu sou colaborador também do site Proxima não sei se você conhece também a mensagem do Pires Marcondes eu escrevo eu digo que eu sou um curioso digital eu não sou especialista mas eu escrevo sobre o mundo digital sobre a ótica eu vou tentar você que está ouvindo a gente aqui eu vou tentar trazer essa figura pro Café Brasil pra botar uma coluninha dele lá e o lance do Café Brasil é o seguinte uma coisa que eu aprendi muito na internet a internet não tem conteúdo velho não tem nada velho ela tem conteúdo lá que você pode deixar morrer ou pode revivar então sempre que eu convido alguém eu falo cara vem botar uma coluna no Café Brasil mas não precisa ser nova não eu não quero que você escreva pra mim para pega aquilo tudo que você escreveu e que você lá acha legal publico há 20 anos tem textos maravilhosos pega aquele texto e põe de volta e foi assim que veio Zé Rodrigues veio Rubem Halves uma porrada de gente veio com esse conceito não é pra te dar mais trabalho pega o que você já tem que está esquecido lá atrás e vamos botar de novo e é uma delícia porque o público todo está aí não viu os textos antigos tem textos geniais que estão esquecidos porque é antigo ficou pra trás e aqui eu quero trazer de volta cá entre nós que ninguém nos ouça aqui eu faço isso de vez em quando no UOL porque sabe aquela coisa você está em cima do laço e você não teve tempo e obviamente eu tento colocar textos que sejam que não tenham justamente o problema de tempo você tem que assumir essa coisa e fazer usar eu tenho um programa um Café Brasil chamado Pinchado no Muro é um dos campeões é um dos campeões há muito tempo atrás eu publiquei o primeiro que basicamente é uma menininha que me escreveu um texto muito bem escrito 12 anos de idade lá de Rondônia daquele lado lá ela pegou e escreveu o texto pra mim contando a história do pai dela que foi embora pra Europa que estava lá que eles não tinham dinheiro e o pai trabalhava lá na Espanha e sustentava mandava o dininho pra ela e mandou pra ela um poema chamado Pinchado no Muro e eu pego e faço um programa e boto no ar o programa muito legal papai passou o tempo e morreu dois anos atrás eu pego aquele programa antigo e falo vou fazer de novo e refaço o programa igualzinho só que com a nova plástica com a nova fala e publico o programa de novo Pinchado no Muro revisitado cara o programa sai de novo alguém em Barcelona escuta o programa cara esse cara é amigo meu e me manda um áudio escuta pô tô emocionado porque você falou do fulano de tal que é o pai da Amanda que é amigo meu e não sei o que e papai eu falei bicho você não encontra ele aí não passam algumas horas entra uma mensagem do pai da menina pra mim dali a pouco entra a mensagem da menina pra mim a família morando em Barcelona e na mesma hora sai um programa chamado Pinchado no Muro 2 um numa semana o outro na segunda semana e aquilo virou uma loucura com um texto velho com um programa velho que cumpriu a missão dele e eu trago de volta e aquilo virou uma doideira é o campeão hoje um dos campeões do Café Brasil que é reciclar o material que tava lá atrás deixa eu te contar uma coisa engraçada que tá acontecendo eu há 15 anos atrás eu queria ser escritor de humor então te falei eu tive um site no UOL e escrevi alguns livros eu sempre gostei de personagem eu tinha um personagem que era o Dr. Carneiro que era um espírito que eu recebia contra a minha vontade e ele escrevia sobre autodestruição porque o autoajuda já não, vamos fazer autodestruição eu cheguei a lançar três livros Dr. Carneiro um deles fez um certo sucesso chamava Minutos de Estupidez que é o Minuto de Sabedoria ao contrário 280 frases pra acabar com o seu dia é um absurdo de politicamente incorreto fez um certo sucesso sim, um sucesso eu ganhei até um prêmio na Terça Insana deu um prêmio pra mim mas nunca deu dinheiro no meu livro o que aconteceu? mês passado eu recebi uma mensagem de um cara de uma produtora falando assim pra mim pô, tem o seu livro aqui alguém ganhou o livro lá um tempo atrás acho que nem tava mais a venda nossa, as pessoas aqui elas ficam caindo no chão de ler o teu livro vamos fazer alguma coisa a gente tá pensando em fazer um perfil no Instagram chamar uma pessoa criar o personagem que vai falar essas coisas texto de 10 anos atrás que pra mim eu já desconectei do Dr. Carneiro isso de repente é um negócio que pode dar certo pra mim foi surpresa essa é a internet isso é a internet se fosse só escrito o livro talvez não funcionasse se você editasse de novo o livro impresso outra vez mas na internet vai e funciona bem moçada eu espero que dê certo eu espero da próxima vez que eu tiver contato com vocês vocês no Tibete entendeu? ou você passa o contato da menina de Barcelona pra gente pinchar no muro Barcelona Barcelona é fácil eu quero ver vocês lá no fim no Uzbequistão né? e fazendo acontecer lá espero que dê muito certo cara muito obrigado parabéns a vocês aí por essa por essa conexão vocês não tão vendo aqui mas eu tô aqui no estúdio vendo os dois os dois pertinho pegadinho e não sei o que e conversandinho então tem um tem um lance interessante especialmente porque a soma dos dois deve estar dando um cem anos que é o mais que é o genial você sabe o que é eu tô eu conheci a minha esposa eu conheci ela tinha 13 anos de idade eu tinha 16 ela tá com 59 e eu tô com 62 né? então nós estamos juntos a 40 e e pancada quando perguntam pra mim qual é meu estado civil eu falo ridículo porque hoje em dia quando você fala isso ninguém não é possível ninguém aguenta alguém tanto tempo assim porque hoje em dia a molecada meu não deu tchau vai embora mas é uma mudança da sociedade quem conhece quem não conhece a gente e a gente conta essa história a pessoa fala assim nossa a minha filha quem aguenta ficar junto junto é o que a gente achava até a gente se encontrar não aguento ficar com a mesma pessoa mais do que um fim de semana assim eu tava solteiro um fim de semana tá bom então as pessoas olham e parece que a gente é dois de rotas que eu estou assim não, às vezes eu me sinto uma idiota você fala assim uma coisa infantil essa coisa você deve ter acabado com a liberdade de vocês por favor curtam isso curtam muito isso aí a gente tá muito livre muito obrigado pelo convite gostei muito de te conhecer obrigado a vocês por terem vindo aí achei muito legal super prazer espero que esse projeto aí dê muito certo vou te fazer o convite pra você e eu vou fazer pra você fazer virar um isqueiro lá no Café Brasil assim a turma nossa audiência também com todo prazer e eu queria que você fizesse nosso masterclass lá a gente marca um dia pra gravar estaremos lá grande abraço obrigado um abraço muito bem termina aqui mais um Lidercast a transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br para ter acesso a esta temporada completa assine o cafébrasilpremium.com.br e receba imediatamente todos os arquivos além de ter acesso ao grupo Café Brasil no Telegram que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Lidercast que discutem em alto nível temas importantes compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos lembre-se cafébrasilpremium.com.br essa temporada chega a você com o apoio da Nakata que é líder em componentes de suspensão cuide bem de seu carro com as dicas do blog pontonacata.com.br Você ouviu o Lidercast com o Luciano Pires mais uma isca intelectual do Café Brasil acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br o Lidercast